Eu acho que tem que ser garantido em games, caso contrário, sim, sim, mas foi linda a partida. É, e agora a gente vai ter o Lukinhas que tá com um campeonato louco, né, cara? Cara, ele tá tendo hype nas costas, tipo assim, ele tá sendo bem bom time, é sério. Era ele o Digo, né, cara, top, né? Mas assim, se não é o pior, se é a menor do que na top 3 piores matchs do Yoshi, né? É, e o Lukinhas desgosta bastante com razão, né? Desgosta bastante, ele se metiu. E muitos dos players não conheçam, tipo o Bones do Yoshi, por exemplo, o Arthur, o Bones, o Yoshi mesmo, ele esperou já pular com o Fer. Ah, cara, é o que o Mony falou, parece que o Bones 7 não quer ganhar, porque o senhor tá finishando o touch. Palhaço. Mas assim, esses players que eu sou nele, a galera comenta mesmo que o Cloud é uma metinha horrível, talvez a pior do Dino Solo. O P7 está mandando muito bem aqui, ele tá segurando o Lukinhas offstage o tempo inteiro, desde o 0%. Parece que ele purizou e resolveu, tipo assim, jogar a série. Aí ele roubeu o cancel do Dirk. Não sei, o Lukinha... 85% não é um absurdo, mas... Tá pesando. Tá pesando ele. É não, no momento de eu estar com o P7, mas dá pra ver que o Lukinhas... Ai, cara, ele tá dando de novo. E ele ia acertar. Só mudou do centro, ele ia acertar. É, o ovo cortou ali. Dá um shield. O ovo deu... Tipo assim, Ahn... Descubou um pouco. Sim, uma interação meio estranha ali na LED. O Marolio já. O P7 achou. Dá um smash. Dá um smash. Vamos voltar. É, agora o Lukinhas tá sem pulo, mas não conseguiu voltar não. Ele tá sem pulo ali, velho. Pô. Nossa, eu não confundei. Ah, meu Deus, com o P7. O P7 fez o famoso, pra quem joga, o pessoal do sul do país vai lembrar do golfinho. A gente chama isso de cometa golfinho. Quando dá... Ah, sacudó. Esse daí foi muito bom. Então, o que a gente fala que é o cometa golfinho, foi assim, aquele é B-10, saca? Só que aí, quando você erra o cometa golfinho, claro que nem sempre as coisas dão certo. Ai, meu Deus do céu. Coisas do Memes do Grab'n'Roll. Justo, justo. É, a gente vai ter o finishing touch que o P7 achou. Cara, ó, ele vai pro lado do NERC, como todo Yoshi. Ele nem tinha dado nenhum ataque ainda, ele só pulou. A última vez que eu fiz com o Yoshi, que eu, assim, deu um passo passado, comecei a carregar o Up Smash. Ele rodou num NERD, tipo. Clássico, clássico, clássico. Agora, galera, se vai achando. Então, em sírio, que... É que eu não sei, é difícil dizer o que o Lukinhas tá procurando, porque ele, mesmo na primeira partida, ele não achou muita coisa. Eu acho que é difícil... Na partida. É difícil o instante que ele bate em uma vantagem maior do Yoshi, sinceramente. Ah, não. Eu acho que ele vai decalorizar o gameplay dele mesmo. Ah, não existe fase que transforma essa matchup indo pro Yoshi pra ele. Viável, exato, exato. Essa matchup é muito pro Cloud. O Lukinhas tem que escolher as coisas que ele gosta, que ele acha que ele joga melhor. Isso, que profundo. Mas é uma coisa que é ruim pro Yoshi, é que o Cloud dá muita trade pra tudo pra ela. A gente, geralmente, se a gente quiser dar aquele trade, não é positivo pra ele. Sim. Eu acho que, cara, o Polo tá segurando, tipo, sim, o menor ponto que ele jogou a partida. Não, é por enquanto ele tá... Sim, cara, o outro jogo tá conseguindo, tá legal. Eu acho que o Polo tá, tipo, ele tá só vendo porcentagens e a gente considerando o Great Series boa. Bom da onda. E eu acho bom que o Polo tá com um extra quase, quase, quase. Eu acho que o Polo que der pra fora a gente já tá... É, ele, ele fez. É que eu espero que ele tá com limite de qualquer jeito. O Polo tá com limite de qualquer jeito. O Polo tá com limite de qualquer jeito. O Polo tá com limite de qualquer jeito. Sabe, eu acho isso bonito de ver no game todo mundo. Eu acho um dash até com 15. No off-stage, o P7 tem convertido muito bem os 7 guards dele. Eu acho que o P7 reconheceu isso, ele jogou o Blade Bean ali pra... Se ele for chegar aqui, ele vai tomar. O P7 fez certo, ele deu um lado pra trás, já pra evitar o Polish maior. O P7 fez uma coisa que eu já consegui. Foi lá em frente e eu vi aqui. As vezes ele dá o jab 3 no escudo, assim, pela medida do seu menino, sabe? Eu já... Nossa, agora o Luquinhas conseguiu um ensino muito bom. Comer o Polo do Claudio, mas tá meio bom. Mas ele tá sendo desmedido. Seu shield quase quebrou. Cara, o shield grita todo. Se pega, matava. Se pega, matava. Se pega, matava com 700. Ele ia quebrar o shield. A galera dando uns pop-ups meio nervosa. Pessoal, esse tá pistola. Nossa, o Ballread? É que não comeu o pulso dele, mas conseguiu escapar com ele. Caramba, o Luquinha acabou caindo. Nossa, o Luquinha acabou caindo. Sim, sim. É, agora limit pro Claudio. Kill% pra caramba e aí o F7 vai ganhar. Tá bom. Boa! Boa! Nossa, a estrelinha salvando o Luquinhas. É que não, é bom eu ser sincero. Essa estrelinha mata muito o punch. Ah não, ela mata. Cara, a estrelinha... Meu Deus do céu. 2-0 por enquanto no P7. Mas aquela estrelinha... Essa partida foi bem mais... Teve jogo, né? A primeira partida... Foi só o P7 atropelando. É, o P7 jogou, o Luquinhas foi jogado, né? Nessa os dois jogaram. E já é aqueles que vão com o P7. Ele chegou a jogar o vindo do Claudio. Ele fez um jogo simples. Só que ele não deixou o Luquinhas fazer nada. E aí ele acertou, sei lá, o Finishing Touch, sei lá. Foi o Luquinhas do passado. Então, Run Back agora, a mesma partida. Mesmo... 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 Mesmo partida. Não, mas o Luquinha do outro. Não é algo que dá pra ficar lá. Não é algo que dá pra ficar lá no lado mais legal. Ah, o Luquinha do que eu achei de fazer. Sim, sim. Vai, então tipo... Ah, já quase tem tudo no outro. Quase tem tudo. Ah, eu achei que ia pegar as P7 dos P7. Eu tava de verdade. De novo, o P7 achou o controle da partida. Ele tá acertando até Blink no meu. É, o P7 não sobra. Ele foi sempre... Acho que ele não tava aqui, né? Ninguém tava. Ninguém tava, né? Eu acho que a gente... Foi um pouco pra caramba Foi um pouco pra caramba Mas se esse personagem acertou... Que pouco? Ele respeitou demais Ali era só dar um mech Eu acho que ele respeitou muito Se ele desse um L, não foi por nada Ah, mas você não conseguiu se trocar as todas Ah, é que sei lá, né Nossa, o cara é carregoso É um ataque seco de baixo para o lado Isso, isso Então, o Lukinhas de novo, ele começou a achar a abertura Achou, sei lá, umas strings de dois filhos e tal Ele foi contando com o avanço do Lukinhas de Filipe Não pegou? Não me pergunte como Mas... O Lukinhas funcionou muito bem o Egg Low pra se movimentar Não, mas eu tenho certeza que isso é tudo mesmo Eu tenho certeza absoluta, cara Tipo, absoluta mesmo Mas... Mas matou ele O ovo ali, o P7 Nossa, o ovo do Yoshi tá preto Tá pretíssimo E aí o Fer vai matar com a CT De novo, o P7 mudou toda a partida Ele tá tomando isso Mas isso ele toma Mas isso ele toma, eu te garanto Ele tomou pacas, esse cara E cara, o... Uma coisa O F-Smash, o Diagnolo 2 O Cloud nem sempre vai pegar Porque ele vai dar doido O F-Terminal Então, é isso Obviamente não pra todo plano Mas o F-Terminal É o Lukinhas de novo Conseguiu trazer o momento pra ele O F-Terminal Ele tá mantendo o Lukinhas muito tempo off-stage Vocês dois correndo de um lado pro outro Pensa se tivesse um grab ali no meio Ele ainda tem pulo, ele não gastou Então, não sei se tivesse Eu achei que ele ia tomar alto E o Pedro Ele tava sem pulo Ele tava sem pulo 3-0 Paulo Cara, excelente o Ludo do Lukinhas Pra mim, a melhor partida até agora foi ele contra o Amaroli É sério A partida foi bonita em ele Aspectos, cara Ah, não sei, o Luf e o P7 foi da hora